E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as janelas de encaixe aqui no Adobe Illustrator. Esta é uma aula do nosso curso grátis de Illustrator, um curso totalmente gratuito, que está acontecendo aqui no YouTube. Se você não conhece ainda, vai aparecer um card para você aqui em cima, com todas as aulas deste treinamento. O Adobe Illustrator trabalha com o sistema de janelas de encaixe. E é muito importante que você aprenda isso, porque isso pode agilizar muito o seu trabalho. Isso vai servir não só para o Illustrator, mas também para todo o programa da Adobe, seja o Photoshop, InDesign ou outro software que você use que trabalhe com esse sistema de janelas. Eles são customizados do mesmo modo. Bom, aqui você vai encontrar este botão chamado Janela no menu superior. Clicando nele, você vai ver que tem diversas opções, olha. Todas essas opções aqui são janelas que você pode abrir para trabalhar. Elas contêm configurações diferentes e vão te dar opções variadas. Por exemplo, aqui tem a janela de cor. Quando clicamos sobre ela, a gente abre a janela para escolher cores para o nosso documento. Então, você pode deixar essa janela flutuando ao lado da sua página para trabalhar nele, certo? Vindo em janela novamente, nós temos outras opções. Olha aqui, por exemplo. Temos a janela de gradientes. Então, para fazer cores em gradientes, você vai usar essa janela aqui. Continuando, temos diversas opções adicionais, tá bom? Eu vou descer aqui um pouquinho para mostrar para vocês, olha. Ainda tem mais janelas para baixo, tá vendo? Então, tem uma janela aqui que é a janela de traçado. Essa é bastante usada também, onde a gente consegue mexer no traço, nas opções de traço das linhas do documento. Essas janelas, elas têm configurações, tá? Todas elas vão ter... Então, presta atenção no layout delas, olha. Eu vou deixar uma do ladinho da outra para vocês verem que elas têm alguns itens parecidos, olha. Aqui, por exemplo... Opa, peraí. Pronto. Aqui, por exemplo, olha. Repara aqui, elas têm essas pequenas setinhas do lado do nome, olha. Todas elas têm, tá vendo? Essas setinhas nada mais são do que ferramentas para você fechar a sua janela ou expandir ela. Então, você vai fechando ou vai abrindo ela para que ela ocupe menos espaço na sua área de trabalho, tá bom? Tem uma janela ou outra que não vai ter isso, mas a maioria delas tem. Elas têm também este pequeno menu, que é um menu que fica no canto direito superior, tá vendo? Este menu, ele vai mostrar opções adicionais, olha. No caso dessas janelas aqui, ela não tem opção adicional. Por isso, ele está ocultando opções. Se você clicar, ele vai fechar ela igual este botão faz, tá vendo? Mas algumas têm opções, como essa daqui, olha. Então, ela tem opções adicionais que você consegue ativar e usar ela de modo diferente, de acordo com a opção que você seleciona aqui, certo? Então, essa é a estrutura básica das janelas. E algumas janelas, não é o caso dessas, vão ter opções aqui na parte de baixo também. Eu vou pegar para vocês verem uma como exemplo, olha. Abrindo aqui, tem a janela de símbolos. Essa janela aqui, ela tem opções, se você for ver, na parte inferior dela tem opções aqui. Quando a gente seleciona um dos símbolos, ela te dá opções aqui embaixo, para você trabalhar com os itens que estão aqui, tá bom? Então, essa daqui é o funcionamento básico dessas janelas, tá? Todas elas vão ter esta configuração. E as janelas, elas têm abas. Repara para vocês verem que aqui tem símbolos, olha. Do lado tem pincéis, do lado tem amostras, olha. Então, todas elas, a grande maioria delas, vão ter algumas opções a mais, tá? Essa aqui não tem. Essas abas, elas são outras janelas. Só que como elas falam do mesmo assunto, elas estão acopladas, certo? Só que você pode soltar as janelas, olha só. Então, eu tenho aqui a janela de cor, a janela da guia de cores. Essa daqui, por exemplo, aqui está amostras e pincéis, olha. Então, eu quero que o pincel esteja separado. Você vem aqui e solta ela e ela vira uma janela separada. A mesma coisa para o símbolo. Ele vira uma janela separada, tá vendo? E você pode, no momento que você quiser, acoplar elas novamente. Quando você faz isso, olha. Você vem e traz e junta as janelas. Você pode até tirar uma de um tipo e colocar no outro tipo, que elas vão ficar acopladas, tá bom? Este é o funcionamento das janelas. Isso vai servir para todas as janelas aqui do Illustrator. E essas janelas ainda tem umas coisas a mais que são bem legais, que podem tornar seu trabalho mais rápido ou não. Por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar aí com um desenho, para criar uma arte, criar um trabalho específico. Você quer agrupar essas janelas de acordo com o trabalho que você vai fazer. Então, você pega aqui, por exemplo, essa janela aqui de cores. Vou colocar ela aqui, certo? Eu quero que a janela de traçado esteja junto, para me ajudar nos traços que eu vou usar no desenho. Então, eu vou tirar o traçado daqui e vou colocar aqui, tá? Se você trouxer ele para o cantinho da janela, você vai ver que ele fica uma faixinha azul, tá vendo? Em qualquer canto que você colocar, isso vai acontecer, olha. Isso quer dizer que, se você solta a janela aqui, ela vai grudar uma na outra. Então, ela passa a ser um grande menu, tá vendo? Você pode fazer isso na lateral também, como mencionei. Se você fizer de lado, isso vai acontecer também, olha. Elas passam a ser um grande menu que está acoplado. Então, você pode fazer uma guia grande aqui, só com os itens que interessam para você. Então, quando eu for desenhar, as cores estão aqui, os traçados estão aqui. Deixa eu ver o que mais que eu vou pegar. O gradiente. O gradiente é interessante. Vou deixar o gradiente aqui também. Aí você cria uma grande janela, com as ferramentas que você mais vai usar para executar o trabalho. E as outras você pode fechar para não ficar na frente aqui, na sua vista, né? Certo? Então, você tem essa opção dependendo do serviço que você for realizar aqui no Illustrator. Isso ajuda bastante, tá? Querem ver uma outra coisa legal que essas janelas têm? Essas janelas todas, elas podem ocupar menos espaço ainda, tá? Vocês vão ver que legal. Por exemplo, essa janela de símbolo aqui, a gente pode pegar ela e trazer para cá, para essa barrinha lateral, olha, que fica entre a área de trabalho e essa grande barra de janelas aqui, tá? Essa grande barra são janelas também, igual a essas, tá? Elas estão juntas aqui no canto. Então, você pode pegar aqui essa janela e colocar aqui nessa coluna, tá vendo? Eu vou soltar aqui e ela vai ficar em um formato de ícone, tá vendo? Então, esse ícone aqui se refere à janela símbolos. Se você clicar, ele já vai abrir aqui a janela para você, os símbolos para você. Aí você pode trabalhar deste modo, tá bom? Você tem também a opção de pegar essas mesmas janelas, tá? Eu vou pegar aqui a janela cores, por exemplo. Quando você estiver trabalhando, você deixa todas as janelas mais usadas aqui e daí elas vão compor uma sub-barra de ferramentas para você. Igual você tem essa barra de ferramentas aqui do lado, você vai ter uma outra barra aqui que vão ser as janelas todas organizadas, dispostas aqui para que você possa realizar o trabalho com mais agilidade. É interessante que tudo aqui no Illustrator é customizável, tá? Você pode fechar essas janelas, tá? Não vou usar mais, vou fechar todas elas, olha. Eu estou trabalhando, eu quero que a minha área de trabalho fique bem limpa. Então, você vem aqui nessas setinhas, você vai diminuir o tamanho dos elementos, tá? Aqui você pode expandir também, olha, as janelas que estão pequenas, você expande elas ali e você pode até mesmo remover elas, olha. Eu não quero que essas janelas fiquem aqui. Você vai reclicar bem aqui em cima nessa barrinha superior, você vai tirar todo o bloco de ferramentas, vai deixar bem limpa a sua área de trabalho e daí você pode até fechar elas aqui, não tem problema nenhum, fechei tudo, aí eu vou começar a trabalhar aqui com as minhas ferramentas, tá bom? Se você fizer alguma coisa assim e sumir as suas ferramentas, puxa, como é que eu faço para voltar elas do jeito que eram, né? Você tem a opção de abrir as janelas aqui e reorganizar elas manualmente, novamente, colocando uma a uma do jeito que você achar melhor na posição que você quiser, ou você tem a opção de vir aqui em cima, vamos subir aqui, olha, e nós vamos ver aqui neste menu a opção espaço de trabalho. Essa opção, ela está ativada o espaço essentials, que é o espaço padrão do Illustrator quando você instala ele, tá? Então, você vem aqui e redefine o essentials, ele vai redefinir do jeitinho que era quando você instalou, quando você abriu o Illustrator pela primeira vez, tá bom? Então, você pode mexer sem medo nisso, que você não vai estragar o Illustrator, tá? E aqui dentro, vamos voltar aqui nessa janela, dentro desse espaço de trabalho, nós temos algumas opções já pré-configuradas para trabalhos específicos. já falamos isso na primeira aula do Illustrator, só dar uma pincelada aqui se você não tiver visto, que são, por exemplo, você pode escolher o Illustrator para trabalhar com pintura. Então, você vai trabalhar com pintura, você clica aqui, ele vai ativar para você as ferramentas principais para você trabalhar com pintura, para ficar mais ágil o seu trabalho. Então, ele já organiza a área de trabalho para você reposicionar algumas ferramentas, tá vendo? Você, ah não, quero trabalhar com web, então, você vai vir aqui, olha, espaço de trabalho, eu vou trabalhar com site, vou criar um layout de um site, você vai clicar aqui, então, ele já vai refazer aqui a área de trabalho com ferramentas que vão ficar mais fácil do seu serviço. Repara que ele colocou aqui, várias ferramentas nesse menu lateral, tá vendo? Então, é para isso que serve, tá? Você consegue deixar ele ajustado para algum trabalho específico. Dá uma olhadinha que às vezes vocês podem gostar de um, tá? Esse Classical Essentials, ele vai deixar a área de trabalho já configurada para as ferramentas mais usadas pelos designers aqui do lado. Então, você vai ter aqui as misturas, tem os pincéis, vão ter todas as partes, as amostras, tudo que um designer usa no trabalho, no dia a dia, já vai estar aqui para você, o que é comum para você trabalhar, tá bom? E aquela normal já não vai ter isso, se você reparar a Essentials mesmo, ela já não vai ter, vai ficar bem limpa que você configura do jeito que você quiser, tá bom? Então, é assim que funciona. Se você estiver vendo meus vídeos aqui, eu estiver trabalhando e a minha área de trabalho estiver diferente da sua, é porque eu fiz uma customização como essas. E você pode procurar as janelas aqui e customizar também para ficar mais fácil para você trabalhar, tá bom? E vamos supor aí que você organize a sua área de trabalho de um modo que fique bem legal, tá? Eu vou organizar a minha aqui, eu vou fazer só um exemplo para vocês, tá? Vou colocar aqui aquelas três abas que a gente fez, cores, gradientes, traçados, vou pegar os traçados aqui, que eu acho que são somente assim que eu uso muito quando eu estou ilustrando aqui no Illustrator, tá? Então, você pega essas ferramentas, eu vou deixar elas organizadas aqui deste modo, vou fazer uma grande aba aqui para mim, trabalhar, tá? deste modo aqui assim, tá? Beleza? Então, quando eu vou trabalhar, eu gosto de trabalhar deste modo, eu só estou dando um exemplo para vocês, tá? Então, essa é a minha área de trabalho, beleza? Você pode, depois que você configurou ela, você vem aqui em janela, volta lá em cima, tá? Vamos subir aqui, espaço de trabalho, você vem aqui, olha, novo espaço de trabalho, você vai clicar aqui, neste botão, ele vai pedir para você dar um nome, tá vendo? Então, aqui está o espaço de trabalho, eu vou dar o meu nome aqui, David, certo? Vou dar o ok, pronto, beleza? Então, agora, quando você vem aqui, você vai ter os espaços de trabalho e você vai ter o seu espaço, está aqui com o meu nome, tá vendo? Mesmo que você redefina para o Essentials, as informações vão sair, deixa eu, ele, na verdade, ele não fez, né? Porque eu não redefini, redefinir, pronto. Então, vai sair as informações, tá? Ah, eu quero a minha área de trabalho do jeitinho que eu tinha feito, você vai vir aqui em janela, espaço de trabalho, você vai clicar na janela que você criou, a minha aqui, olha, então, eu clico, ele já vai abrir a minha área de trabalho, né? Eu falei a janela que você criou, mas, na verdade, é a área de trabalho que você criou, tá? Então, você cria a área de trabalho do seu jeito, salva ela aí, e você sempre vai ter ela, você não vai ficar reconfigurando ela sempre, tá bom? Então, essas são as opções que eu queria apresentar para você hoje aqui nessa aula, para que você possa dominar o Illustrator, porque não adianta você aprender a criar uma arte aqui dentro, a criar alguma coisa aqui, mas você não tem noção de como organizar a área de trabalho, para ficar mais fácil para você, porque isso daí faz diferença na fluideza do seu serviço, seu serviço vai ser mais fluido, vai ser mais rápido, quando você tem as ferramentas todas à mão aí, para facilitar o seu serviço, beleza? Se você gostou dessa aula, dá um joinha neste vídeo, isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho, e eu vou deixar aqui na tela para vocês, algumas recomendações adicionais de vídeo, quem sabe você não gosta desses temas, eu espero vocês lá na próxima aula, valeu!